E aí galera, beleza? Bom, estamos aqui com mais um vídeo da série de mecânicas básicas aqui na Escola Park Tool com o Henrique. Hoje a gente vai falar sobre uma dúvida, aliás, tirar uma dúvida que muita gente tem e eu recebo muitas perguntas sobre isso. Como limpar a suspensão antes de sair do pedal? Qual tipo de limpeza eu preciso fazer? É bem simples, vocês vão ver. Veja aí o passo a passo. Bom, uma coisa que todas as suspensões têm em comum são os manuais de usuário. A recomendação da maioria das suspensões é que toda vez que você for pedalar a bicicleta, efetue uma limpeza superficial dela e externa. É super simples, coisa de dois minutos você faz. O que você vai precisar? Pano limpo. A gente costuma usar esse tipo de pano, é como se fosse um perflex. É um pouquinho mais espesso do que um papel toalha e mais fino do que um pano de algodão. E ele é lavável, então ele não é descartável. Você pode reutilizar ele várias e várias vezes. Essa é a cara que a suspensão vem quando você para, termina no pedal, ela vem toda cheia de terra. Principalmente nessa parte aqui que é onde vai ter a lubrificação e a terra tende a colar nessa parte. Isso aqui é o que você precisa limpar, para não sobrecarregar os anéis raspadores. Então é super simples. Você coloca o pano aqui dentro, envolve ele aqui na haste e puxa para cima. Basicamente, você viu que já tirou 80% da sujeira e ficou no pano. Certo? A gente continua limpando. Sempre a limpeza tem que ser feita de baixo para cima, nunca empurrando ela de cima para baixo. Porque se você fizer dessa forma, vai acumular mais sujeira aqui e isso vai trazer mais problema para você. Vamos fazer de novo. Sem colocar nenhum tipo de desengripante, álcool ou qualquer coisa do tipo. Até porque esses produtos são reagentes do lubrificante. E isso tende a estragar a lubrificação. Fez a limpeza, partiremos para o outro lado. A parte importante de ser limpa é o tubo deslizante, é o upper tube. Então, não precisa esquentar com a parte estética da suspensão, por exemplo, aqui, aqui e aqui. Porque isso é indiferente do funcionamento da suspensão. O principal são as duas hastes, essas duas aqui. A limpeza se faz dessa forma, super simples e rápido. Galera, é isso. Super rápido. Não levou nem dois minutos para fazer a manutenção, fazer a limpeza na verdade. E, feito isso, já pode sair para o pedal. Que, como vocês podem ver, a suspensão ficou bem limpa onde precisa aqui. Onde fica aquela terra acumulada. Já se limpou e está pronto para fazer uma nova lubrificação e sair para o pedal. Henrique, obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Quem gostou realmente, então não deixe de dar um joinha aqui no vídeo. Também eu vou colocar na descrição o site da escola, para quem quiser conhecer mais, saber sobre os cursos que o Henrique aqui e a Paiq2 oferecem. E é isso aí. Muito obrigado, então. Até a próxima.